Música Tua glória enche a terra Tua glória enche o céu Tua glória enche a minha vida, Senhor Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é tocar em Tuas vestes Maravilhoso é te contemplar, Senhor Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é tocar em Tuas vestes Maravilhoso é te contemplar, Senhor Maravilhoso é te contemplar, Senhor Maravilhoso é te contemplar, Senhor Maravilhoso é te contemplar, Senhor